Música Música Nós cumprimentamos a todos os irmãos que estão nas igrejas recebendo esta transmissão com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos aqui para transmitir para as nossas igrejas a escola bíblica dominical da Igreja Cristã Maranata, aquilo que fazemos aos domingos, neste horário, para as nossas igrejas. E queremos hoje dizer que nós estamos aqui transmitindo os nossos estúdios aqui no Manaí de Jaburuna, na cidade de Vila Velha, no Estado do Espírito Santo. E que iremos agora convidar a atenção dos irmãos para a continuidade do estudo que nós iniciamos no domingo passado, na última escola bíblica dominical, e que este estudo, os irmãos naturalmente vão estar agora com as suas bíblias abertas mais uma vez, no capítulo primeiro do livro de Apocalipse, porque ao longo desta semana, conforme foi anunciado na última escola bíblica, nós já passamos para as igrejas as perguntas relacionadas, ou assunto relacionado a esta escola bíblica de hoje, quanto aquilo que foi colocado para os irmãos. É no capítulo primeiro, a partir do verso um até o verso dezesseis, as respostas àquelas quatro perguntas. Mas antes disto, é necessário que nós aqui, hoje, para recapitular para os irmãos, nós nos atentemos para os assuntos, a forma de identificar desde o versículo primeiro do capítulo primeiro de Apocalipse até o verso oito, cada assunto conforme foi falado ali para os irmãos, e nesta identificação que nós fizemos, que foi a nossa primeira tarefa na última escola bíblica, nós então ali chegamos a uma identificação de cada assunto em cada versículo, conforme foi colocado ali para os irmãos. E hoje nós teríamos até um pequeno reforço a esta primeira parte da nossa escola bíblica da semana passada, e esse pequeno reforço, eu gostaria agora de convidar aqui o pastor Gedeuti para passar para os irmãos um pequeno adendo relacionado a este assunto, que foi a nossa primeira ação que nós fizemos, que foi a nossa primeira tarefa na última escola bíblica, nós então ali chegamos a uma identificação de cada assunto em cada versículo, conforme foi colocado ali para os irmãos. E hoje nós teríamos até um pequeno reforço a esta primeira parte da nossa escola bíblica da semana passada, e esse pequeno reforço, eu gostaria agora de convidar aqui o pastor Gedeuti para passar para os irmãos um pequeno adendo relacionado a este assunto, que foi o nosso primeiro assunto da semana passada na última escola bíblica. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, é muito importante o entendimento da sequência que se faz, que se dá nos estudos bíblicos que são feitos na escola bíblica dominical. É muito importante a participação do pastor. Quando se fala nos ministérios, nós falamos em cinco ministérios. Então, aqui está a doutrina, é a base, é o sustentáculo de todo o restante da mão. Então, está aqui, é quem faz a contra-força dos demais dedos da mão. Então, quando se fecha a mão, isso aqui é fundamental, é a doutrina dos apóstolos, aqui, é quem sustenta todos os ministérios. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que precisa entender é que a doutrina, é o doutor, é aquele que traz o ensinamento que vem diretamente da parte do Senhor. Então, ele é o menor, observe, por isso Paulo diz assim, eu sou o menor. De todos. Porque ele era o doutrinador, ele foi o doutrinador da igreja. Então, ele se achava o menor. Logo em seguida, nós vamos encontrar a figura do pastor. Então, o pastor está entre o doutrinador e o evangelista. O evangelista é esse aqui, é o que vai na frente. Pode ver, é o dedo maior, é o que vai na frente. Mas quem controla o evangelista e quem pega todo o resultado do trabalho do evangelista é o pastor. Então, veja aqui, o pastor está entre o doutrinador. Então, ele pode doutrinar, ele pode doutrinar aquilo que é a doutrina. Ele não pode criar doutrinas. Ele não pode. E esse é o grande problema que você encontra em todos os lugares do mundo, quando o pastor resolve ser ele o único, aquele que vai doutrinar tudo. Ele sabe de tudo, então. E ele usa esse argumento para querer doutrinar, mas ele não tem sequência. Não é sequência. Então, ele pode doutrinar no sentido de uma dificuldade que a igreja está tendo, de algum assunto. Isso aí, ele até pode doutrinar. Ele pode doutrinar sobre um dia, ou seja, oração. Ele pode doutrinar sobre o louvor. É a função dele zelar por isso. Mas ele tem que saber as bases da doutrina. Então, eu digo assim, o louvor da igreja fiel não pode ser atos declaratórios exteriores. Quer dizer, eu estou cantando uma coisa para ganhar dinheiro. Então, eu tenho que entender que são atos declaratórios exteriores. Então, o pastor, ele não pode deixar isso. Ele tem que entender que o louvor, ele tem que vir da alma remida. E a alma remida, ela canta aquilo que está na eternidade, que vem da eternidade. Porque a igreja é mestra quando ela se coloca entre Deus e o homem, mas ela tem o vínculo e tem o canal que é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não ativar essa doutrina, se não for ele o iniciador, não for ele o provedor dessa doutrina do louvor, O louvor não chega à eternidade. Nós cantamos, são atos exteriores. Por isso, nós temos a preocupação de orientar os pastores que procuram buscar louvores que estejam dentro de uma inspiração que veio de cima. Foi trazido por um anjo. O anjo cantou hoje de manhã cedo, numa cura, e de noite ele cantou, a igreja cantou aquele louvor que o Senhor dizia assim. Eu quero esse louvor. A igreja cantou dez louvores, mas há um louvor que o Espírito Santo ditou para aquela noite. Por quê? Aquele louvor que foi cantado um dia, seja aqui, seja na França, seja na Argentina, seja no Uruguai, seja onde for, aquele louvor que ele cantou foi um cântico de vitória, houve uma cura, houve uma operação de maravilhas. E ele quer fazer a mesma operação naquele dia. Então, estão mostrando o que é o pastor. Então, o pastor fica entre o evangelista... Então, o que é que ele faz? O evangelista vai na frente. Os grupos vão na frente de evangelização. Mas o pastor é que sabe o que está acontecendo, como é que está indo o trabalho. Então, ele vai coordenar isso dentro da igreja. Ele vai trazer a igreja para assistir aula do Escola Bíblica Dominical. Ele vai dizer à igreja que na quinta-feira tem um grupo de oração, orando pelo povo. É isso que ele vai fazer. Ele vai sustentar o rebanho com os recursos que ele tem. Do doutrinador e com as ovelhas que são trazidas para o rebanho através do evangelista. Então, está explicado. Quando chega nesta vez aqui, este aponta, que é o profeta. Então, o profético. Não existe doutrina sem orientação. A doutrina segue uma orientação. É do profeta, que está no meio do projeto da mão de Deus. Então, quando a mão de Deus está operando, então opera tudo. Opera a doutrina, que é a base, e é o sustentável de tudo. E essa doutrina, ela está apontada para os demais aqui. Para o evangelista, que tem que obedecer, o pastor e o doutrinador. Então, o pastor é quem governa as coisas dentro do seu rebanho. E ele não pode se exibir, ele não pode deixar de fazer isso. Ele orienta o rebanho. Diz, olha, domingo é escola bíblica dominical. Há duas formas de santificação. É a doutrina e a oração. É a palavra e a oração. Santificação através da palavra e da oração. Então, fora disso, já não existe a obediência e os resultados não acontecem. Ele quer ser doutrinador, ele quer ser evangelista, ele pode ser. Ele pode ser tudo. Ele doutrina a igreja em pontos. Agora, na sequência, então, a mão de Deus. Não é o profeta, observe, meus irmãos. Não é o profeta que usa, usado como dons. Aqui não. O profeta aqui é ministério. O ministério é quem indica a direção da doutrina. E como a igreja vai caminhar. Ele quem está recebendo da parte do Senhor o rumo que a igreja tem que tomar. Então, dessas palavras, nós não temos muita coisa mais para explicar. Apenas eu quero deixar aqui na resposta que foi dada no domingo passado, o item 4, quando nós viemos aqui. Primeiro, está muito bem destacado. Então, o assunto é isso aqui. A resposta está aqui. É a revelação de Jesus. Então, foi mencionado aqui um escrito que não era o texto bíblico. O texto bíblico desse escrito está aqui. Então, capítulo 1, verso 1. Foi uma recordação de todo o assunto que foi dado. Aqui no item 2, você vai entrar o objetivo do livro. Aqui. Mostrar aos seus servos as palavras. Mostrar para servo. Não é para malequita, não. É para servo. É palavra que estão na profecia do livro. O que está no livro não é a letra. O que está é a profecia que está dentro do livro. Isso é que é importante. Então, a revelação, se não vier do profeta, olha aqui. A profecia tem que vir do profeta. Não é simplesmente de imaginação, de interpretação. Não, isso aqui não. Aqui, então, do intérprete. Podia botar aqui. Questão no intérprete do livro. Não. É da profecia, da interpretação. Não, da profecia. Por quê? Por quê? Porque agora o assunto é muito importante. Anteriormente, podia até dispensar. Mas agora não. Porque o tempo está próximo. Porque a vinda do Senhor está próxima. A igreja já está pronta. As pessoas ficam pensando que a igreja vai se aprontar. Não. A igreja que está na presença do Senhor, ela está pronta. Ela vem caminhando. Ela vem caminhando. Hoje, nós estamos vivendo um tempo especial. E é esse tempo do próximo que nos interessa no momento. Então, e desta forma a igreja não vai viver de discursos. A igreja vai viver de uma doutrina que ela vai viver na prática. Porque o Senhor quer achar a igreja fazendo assim. Os servos ouvindo a voz do Senhor e obedecendo. É só pegar o livro de Mateus, Lucas, todos, e dizem respeito à vinda do Senhor Jesus. Não vamos nos ater a isso. Aqui. Apresentar Jesus como a fiel testemunha. Não há erro nele. Qual é o testemunho que você quer? Não há testemunho de pessoas muito importantes. Pessoas boas. Servos de Deus que foram passar. Não. Testemunho de Jesus. E Maria. São vidas preciosas. Que nós respeitamos, nós amamos. São nossos irmãos. Agora aqui, mais do que João. Ele é mais do que João. Ele é tudo. Porque ele é a fiel testemunha. Ele dá testemunho de uma verdade que o mundo nunca viu. Nem conhece. Porque o mundo conhece a verdade filosófica. A verdade dos interesses. A verdade da justiça. Que nunca chega no ponto que é necessário. Porque o homem é falho. Então, ele está no seu tempo. Então, a vida do homem, o espaço do homem, é o tempo. O espaço de Deus é a luz. Então, no espaço de Deus e o espaço do homem, existe uma diferença muito grande. O homem, no seu espaço de tempo, ele não entra na luz. Por quê? Porque o tempo vai se acabar. A luz não. A luz permanece para sempre. Até o único que diz assim. Jesus é a luz que brilha. Não cessa de brilhar. De dia, de noite, sempre. Reluz sem apagar. Não é? Todos conhecem esse louvor. Então, isso é muito bom. Isso é um louvor que você vê. Para o momento, ele é inspirado. Isso nos interessa. Agora, vejam aqui. Então, Jesus, a fiel testemunha, primogênito dos mortos. Foi o primeiro que ressuscitou. Ressuscitou e foi para a eternidade. Os outros ressuscitaram. Quando Jesus viu o filho da viúva de Ananí, ele ressuscitou. Quando os mortos, alguns, no momento da crucificação, no momento da morte do Senhor Jesus, alguns santos ressuscitaram, mas voltaram a morrer. E vieram morrer. Jesus não. Ele ressuscitou e está vivo para todos sempre. Então, há diferença muito grande entre a ressurreição e Jesus. Então, ele é o primogênito dessa ressurreição. E a igreja vai ressurgir da mesma forma como ele. Então, agora, na sua ressurreição, não haverá mais morte. Por isso, diz assim, no texto de Apocalipse, não haverá lágrimas do sofrimento, não haverá mais morte. Aí, Paulo diz assim, desafia. Onde está a morte? A tua vitória. A morte foi desqualificada por Jesus à medida que o homem entra no seu tempo, no tempo da luz. Aquele que nos ama e o seu sangue. Aqui, nós estamos vendo aqui, veja aqui. Agora, tudo voltado daqui para cima, tudo relativo a Jesus. Relativo a Jesus. Agora, relativo a igreja. A igreja tem que entender isso. E ela vai entender o quê? Aquele que nos ama. Então, aquele que nos ama. Aí você vai entender o amor de Deus pela sua vida. Aquele que nos ama através do seu espírito. Porque ele chegou a derramar o seu sangue. Observe. O amor dele, que é o Espírito Santo. Aqui, o amor, a figura, aqui dupla. Amor pelo seu sangue. Nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. Então, veja aqui os benefícios daqui do quarto. E eu gostaria que este assunto de 1, capítulo 1, verso 5 e 6, se fosse possível, à noite, ser transmitido para a igreja. É um assunto importante. Claro que o pastor tem toda a liberdade para outros assuntos que ele acharem interessantes. Porque à noite é um culto de evangelização. Então, ele pode ter uma mensagem aqui ou fora daqui que ele acha que o Espírito Santo revelou. Revelou mesmo. Revelou no grupo de intercessão. Revelou ao próprio pastor e tudo isso. Agora, então, outra coisa, ele é princípio e fim. Há de vir. Agora vem a promessa. Ele é tudo, mas ele virá. E ele é o Todo-Poderoso. Ele está aqui, ele é príncipe, ele é todas as coisas, os reis da terra, mas ele é o Todo-Poderoso. Porque aqui está se referindo ao Pai. Ao Pai. O livro, ele, as figuras, elas parecem que mudam, mas a figura é a mesma. Sempre da trindade. Agora, a especificação do livro é com relação a Jesus, porque tudo vai acontecer em torno dele. Primeiro, é com relação ao seu reino. Então, nós vamos ver as primeiras cartas. As sete cartas, elas tinham o reino. Depois, o restante. A gente diz, são juízos. Então, o livro vai tratar depois disso só sobre juízos e nós vamos entrar nisso. Dependendo, não é do tempo que nós vamos ter ainda daqui para frente. Nós estamos falando de vamos entrar e esperando em Deus essas coisas. Vou passar a palavra ao pastor Gilson. E os irmãos estão vendo. Nós estamos falando da aula passada. Por quê? Sabe por quê? Porque muitos insistem em entender que não precisa da escola bíblica dominical. Eles acham que sabem tudo e não sabem. E não sabem. Esse é o problema. Sabe por quê que não sabem? Porque nós também não sabemos. Porque esse é o momento que não é de leitura apenas do livro. Você está fazendo uma exegese aqui profética. Você está vendo uma coisa que tem começo e tem fim. Eu não posso chegar na próxima aula que nós vamos dar hoje. O assunto que nós vamos dar hoje. Eu não posso. Sem que os irmãos recordem sobre isso. E não falamos sobre isso no domingo passado. Se voltarmos no domingo próximo, se o mesmo assunto, os irmãos vão ver as coisas mais diferentes ainda. Mas que é do interesse da igreja. É do seu interesse, meu irmão. Não é do meu interesse só. Não é do interesse da obra. Como ministro, como pastor, como obreiro, eu tenho a obrigação disso. É minha função. Mas o interesse é seu. Sabe por quê? Porque agora ou o irmão vai entender isso ou vai viver uma vida artificial, simplesmente de oculto. E dizer, eu gostei do culto, não gostei. O pregador pregou bonito, não pregou. Quem cantou, cantou desse jeito. Abriu muita boca, fechou muita boca. Então isso aqui não interessa para nós. A obra do Espírito dispensa os nossos comentários humanos, racionais, que não têm valor para a vida eterna. Tem para essa vida, como cultura, como pessoas muito sabidas, muito inteligentes e tudo isso, que quer entender uma coisa que ele não entende, quer falar do que ele não entende, quer falar de uma revelação que ele não teve. Então ele quer falar de interpretação. Interpretação, todo mundo tem o direito, pode continuar interpretando, só que você vai sair da revelação. E saiu da revelação, não, é interesse mais para a eternidade. A paz do Senhor, então, por enquanto. O pastor Gilson vai continuar, se der tempo, não é, Gilson? Irmãos, é interessante observar que foi por isso que o Senhor Jesus, então, enviou duas ordens a João, para apressar a chegada dessas revelações às igrejas. Daí a nossa outra pergunta da semana passada, com relação ao verso 11 e com relação ao verso 19. A diferença entre as duas ordens que foram dadas, como foi o caso, por exemplo, do verso 11, em que diferem as ordens dadas? Então vamos ver aqui, no verso 11, era para que o apóstolo João escrevesse o que estava vendo e notificasse as sete igrejas que estão na Ásia. Então vem o versículo 11, que dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfes, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Teatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Imediatamente veio a segunda ordem, no verso 19. Quando no verso 19, o Senhor diz assim, escreve as coisas que tens visto, que são exatamente, estão relacionadas exatamente ao capítulo 2 e ao capítulo 3, e depois, e aquelas que são relacionadas ao capítulo 4 em diante, e mostrando os juízos sobre o mundo, e depois, aquelas que depois destas, hão de acontecer, ou seja, relativas àquilo que era a eternidade. Então isso realmente mostra aquilo que foi falado aqui pelo pastor. A necessidade de nós, os pastores, encaminharmos rapidamente este assunto para as igrejas, para que os irmãos sejam notificados a respeito das verdades contidas nas revelações do livro de Apocalipse. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para a nossa pergunta de hoje, que na verdade são quatro perguntas para o nosso assunto de hoje, que nós vamos então colocar aqui para os irmãos e dar um tempo para os irmãos lerem o texto. Só que agora, nós chamamos a atenção dos irmãos para os versos 10 a 14. Nós tínhamos falado de 1 a 16, né? Então diz assim, busque nos versos de 10 a 14 do primeiro capítulo do livro. Então você vai ler os versos 10 a 14 para encontrar aqui as respostas a essas perguntas. Então vamos deixar no quadro as perguntas. O que João viu? A primeira pergunta. Segunda, o que dizia a voz? Ou seja, a voz que falou com João. Depois a terceira pergunta, quem falava com ele? Ou seja, com João, com o apóstolo João. E depois, o que João viu? Aqui o que ele ouviu e aqui o que João viu. Essas quatro perguntas vão ficar agora no quadro para os irmãos e nós vamos dar um tempinho de... Vamos dar quatro minutos. Um minuto para cada pergunta para os irmãos encontrarem a resposta e em seguida nós então voltaremos para... voltaremos novamente para dar algum esclarecimento adicional. Irmãos, nós estamos de volta para comentar sobre a resposta, as quatro perguntas que foram formuladas e que os irmãos trabalharam nelas nesses quatro minutos. Mas antes nós vamos apresentar aqui para os irmãos um pequeno vídeo de algumas respostas que nós recebemos para essas perguntas das nossas igrejas na Argentina. Nós vamos ter ali a irmã Débora González, que é da igreja de Ramos Mejia, lá de Argentina. Ela vai dar uma resposta e logo depois também a irmã Débora Mamana, que é também da família do pastor lá da Argentina, da igreja de San Justo. E vão dar agora a resposta e logo em seguida nós iremos fazer o nosso comentário. Ouçamos então, ou vejamos então este vídeo. O tema da Escola Dominical é a respeito da visão de Juan no Apocalipse. A primeira pergunta diz, o que ouviu Juan? A resposta encontramos na Apocalipse 1.10, que diz, eu estava no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trompeta. Em este versículo podemos fazer uma observação na parte de gran voz que faz uma comparação ao gran amor e ao gran interesse que tem Deus em salvar a vida do homem Jesus. A segunda pergunta diz, o que dizia a voz? A resposta encontramos na Apocalipse 1, versículo 11. que dizia, eu sou o Alfa e o Omega, o primeiro e o último. Escribe em um livro o que ves, e envíalo a as sete iglesias que estão em Asim, a Efeso, Esmirna, Pérdamo, Teatira, Sardis, Filadelfia e a Odisseia. Bom, a terceira pergunta diz, quem falava com ele? E a resposta se encontra em Apocalipse 1, versículo 13, que diz assim, e, em meio dos sete candeleros, a um semejante ao Hijo do Homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés, e se unido por o peixe com um cinto de ouro. E a pergunta número 4 era, que é o que ele viu? E a resposta se encontra no mesmo capítulo 1 de Apocalipse, em versículo 12 e 13, que diz, e me volvi para ver a voz que hablava comigo, e, volto, vi sete candeleros de ouro, e, em meio dos sete candeleros, a um semejante ao Hijo do Homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés, e se unido por o pecho com um cinto de ouro. A roupa e o corpo está ao vivo. A roupa está ao vivo, o pastor Gilson. Amém. Estou tão ao vivo. Amém. Irmãos, que maravilha nós podermos ouvir essa resposta, os nossos irmãs das igrejas ali da Argentina, participando da Escola Bíblica, hoje, nesta manhã. E já dando as respostas. E já dando as respostas. As respostas estão aí, certamente, os irmãos já puderam conferir, através da legenda que foi lida ali, e a resposta às nossas perguntas. Então, vamos lá. A primeira pergunta, que foi o que João ouviu? Então, ele diz assim, o texto, como a irmã já nos deu a resposta, né? Eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi, ou seja, aqui, o que ele ouviu? Ouvi, detrás de mim, uma grande voz, como de trombeta. Então, está aqui a resposta. Os irmãos, por certo, encontraram também essa resposta, conforme as nossas irmãs e nossos irmãos, lá na Escola Bíblica, na Argentina. Agora, aqui também, vamos a número dois, agora. A nossa segunda resposta. O que dizia a voz? Ou seja, a voz do Senhor Jesus, falando com João. O texto diz assim, que dizia, o que vês, João, o que vês, escreve-o num livro. Então, a primeira coisa é que dizia a voz. E logo em seguida, e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia. Então, escrever e enviar aquilo que ele estava escrevendo para as igrejas que estão na Ásia. Épes, o Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Muito bem. Vamos à resposta número três, agora. A terceira pergunta. Quem falava com ele? Ou seja, com o apóstolo João. Quem falava com ele? Então, a resposta já está aqui. Quem falava com ele era o Senhor Jesus, conforme o verso 13. E o verso 13 diz, E no meio dos sete castiçais, João viu um semelhante ao filho do homem, e ele estava vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Verso 13 de Apocalipse. Conforme os irmãos leram, certamente encontraram essa resposta também. Vamos à nossa quarta resposta. A nossa quarta resposta, a quarta pergunta, está aqui agora, vamos passar aqui para os irmãos, aquilo que João viu. Veja os irmãos que, inicialmente, a preocupação era saber o que ele ouviu. E agora, o que ele viu, que é a última resposta. E o texto diz assim, E virei-me para ver quem falava comigo. Ele tinha ouvido a voz do Senhor. E virando-me, vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. É o verso 12 e o verso 13 de Apocalipse, as respostas que os irmãos concluíram. E, naturalmente, agora, sobre essas respostas, nós vamos ouvir aqui um comentário, o pastor Gedeuti vai trazer para os irmãos, um comentário de cada uma das respostas. O pastor Gedeuti. Bem, o que João viu? Pode colocar a resposta? O que João ouviu? Ele ouviu uma grande voz, como de trombeta. O interessante é que qual foi a forma como Deus falou a João? De que maneira ele usou essa voz? Essa voz era semelhante, como de trombeta. Então, foi a forma, o instrumento usado para Deus, para Jesus, falar com João. de trombeta. Vejam os irmãos, quando você dá essa ênfase, você está dando uma ênfase de assuntos que nós vamos chegar lá no livro de Apocalipse. Que já estão no Velho Testamento, nós temos já pastores sendo preparados para dar aulas só sobre trombetas. Então, eles vão dar os assuntos a respeito de trombetas. Então, essas ênfases são importantes, porque a forma como Deus falou com João, e nós vamos ver lá adiante, no capítulo 4, possivelmente, do Apocalipse, a mesma forma como Deus fala com João. Ele diz assim, João, agora, eu quero que você entre aqui no céu. Ele entra na eternidade. Aqui é um encontro. Observe, Jesus se encontra com ele, ele vê as igrejas, mas a partir do capítulo 4, nós vamos ver que ele tem entrada na eternidade. Ele vai ver os acontecimentos da eternidade. Aquilo que há de vir. Nós mostramos aquilo que é, aquilo que era, e aquilo que há de vir. Então, aquilo que há de vir, já foi mencionado pelo companheiro aqui, pastor Gilson, de que o que há de vir são os relatos que estão no livro de Apocalipse, relacionados com a eternidade. Então, vamos chegar lá. Então, é muito importante entender que o livro de Apocalipse tem chaves. Você não entra, porque os assuntos não são sequenciais. Isso eu vou mostrar claramente, tirar algumas dúvidas, de pessoas que leem muito, gostam muito de censurar, e na verdade, ele não tem revelação de nada. Eles estão dizendo uma coisa atrás da outra, isso não tem valor profético nenhum. Porque o profético não obedece as sequências lógicas. Então, se ele não entrar pelo Espírito, porque são compartimentos, ele entra num compartimento aqui, trombetas, ele entra nos selos aqui no outro, cada um, e cada um está direcionado para um grupo de pessoas. Nós estamos fazendo isso, colocando isso, para que os irmãos já comecem a entender, porque nós vamos entrar nas cartas. e nós vamos deixar hoje o assunto para domingo que vem. E eu acho que nós estamos na hora de parar. Vou deixar só isso aqui. O que é que eu... Certo? Então, vamos assim. Agora, vamos à resposta. O que dizia a voz? Às vezes, escreve no livro. Acabou. Vamos para frente. Quem falava com ele? O Senhor Jesus. Ele estava... De que forma? Ele estava no meio dos sete castais. Por que ele está no meio? Porque ele está no meio da igreja. Os sete castais falam das sete igrejas. Então, a presença de Jesus, ele queria mostrar que ele estaria, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, na presença de Jesus aqui, ele se apresenta como aquele que é. Lá no outro capítulo, ele se apresenta inicialmente como o que era. Por quê? Porque ele já não... Ele está no começo de tudo. É o início de tudo. Aqui não. Aqui ele está no meio dos sete castais. Então, isso é importante. O projeto dele, ele está presente. É ele quem domina. É ele quem dirige tudo. É ele quem resolve todas as coisas do projeto dele. Então, ele tem um emissário, ele tem o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador. Ele não precisa de pessoas extraordinárias, homens cheios de brilho, de brilho cultural. Ele não está precisando disso. Ele está querendo que o Espírito dele se revele. Por isso que ele chamou Pedro Andretti. É só pescador. Porque se ele chamasse os filósofos da época, não saía nada. Ele não ia dizer nada. Ele dizia filosofia. Mas ele queria que o Espírito do Senhor se revelasse ali. Nós não vamos terminar aqui. Vamos deixar um tempinho para os irmãos, os pastores e obreiros quiserem encerrar. Mas dizendo uma coisa. Quando Jesus se revela aos apóstolos, ele chama Simão Barjonas. Barjonas. Então, o nome de Pedro, Simão Barjonas. Simão é do verbo chamar. Aquele que ouve. Observe. Bar é dar ouvidos. Bar. Aquele que ouve. Simão que chama. Bar. Aquele que ouve. Ioná. O arrolhar da pomba. Então, a mensagem do Espírito Santo no Pentecostes ditada foi para Simão Barjonas. Aquele que ouve a voz da pomba. Aquele que ouve a voz do Espírito. Não há outra mensagem para o mundo. É a voz da pomba. E lá no Encantagens nós vamos encontrar a voz da pomba ouve-se em toda a terra. Esse é o momento. Aí vem o esposo ao grito. Saí-lhe ao encontro. É a voz da pomba. Muito bem. Estamos entrando em outros assuntos aqui. Mas os pastores vão explicar isso porque eles conhecem esses assuntos. Já foram ministrados. Alguns já participaram. Até contribuíram para trazer essas informações. Então, veja. Semelhante ao filho do homem. Agora está vendo. E o que ele viu? Ele viu as vestimentas pelo lado de fora. Vamos passar a outra. Então, viu roupa comprida. Ele viu os pés com a roupa comprida. Por que roupa comprida? Porque é a função sacerdotal. E o cingido pelos peitos ele só coloca isso. As duas coisas que estavam destaques. A roupa dele para tapar todo o corpo. Porque o sacerdote não podia ter exposta a parte de carne dele. Só aquilo que era fundamental. Por isso ele vai até os pés. Então, são as vestes talares. É do ministério sacerdotal. Então, o que estava dentro daquelas vestes? estava o corpo. O que que é o corpo? Corpo de Cristo. Então, a igreja ela não se manifesta sem essa roupagem sacerdotal. Por isso ele nos fez sacerdotes. Meus irmãos, há muita coisa para se falar. Muitas coisas que os irmãos já entenderam. E vamos continuar. E os pastores vão dar sequência. Já estão anotando para dar sequência esses estudos. A escola dominical durante a semana eles podem falar durante dez semanas sobre isso. Então, aqui. Sergido pelos peitos com um cinto de ouro. Porque o cinto de ouro é a verdade. O cinto fala da verdade. Então, você vai ver aqui o homem o ministério da verdade. O projeto profeta de Deus está todo aqui do lado de fora para a igreja. O João vê isso do lado de fora da igreja. uma igreja não se manifesta sem o cinto da verdade. É o poder. É o poder que vem da eternidade. É aquilo que Deus quer transmitir para o mundo e que o mundo não está vendo nada disso nem ouvindo. Nem está sabendo. E aqui. Até os pés e a roupa comprida. Mostrar que nós fomos feitos sacerdotes para o reino. Estamos separados. O corpo, a carne não pode aparecer. Vamos a outro. Terceiro ainda. Terceiro? Já é a quarta? É. Foi o que ele viu. Então, isso aqui. Mas, o que ele também viu depois, nós vamos deixar agora para a descrição do corpo dele. Vai ser da próxima aula. Muito bem. Então, fica aqui. Como foi descrita a visão do corpo do filho do homem que João viu? Então, não precisa citar o texto. Você só vai botar só o seu rosto, a sua cabeça, seus cabelos, seus pés, sua mão. Meus irmãos, então nós temos isso aqui. Mas, encerrando, nós queremos registrar a presença de vários companheiros aqui, pastores, nosso irmão, o pastor Zanoni, que é o responsável pelo Manaim, daqui de Vila Velha. é quem cuida e está conosco nos visitando para até acertar algumas coisas aqui, corrigir. Também tem o nosso irmão Carmo, que é o responsável pelo setor lá do presbitério, construções e tudo mais. E temos também o pastor Artini, com a sua esposa. O pastor Artini é de Manaus, a esposa Aline e a irmã Glícia. Além disso, nós temos a representante de Brasília, nossa irmã Elza, está aí presente, veio se preparar para a ida ao Manaim, onde teremos um momento de grandes bênçãos ali. Vamos mergulhar essa semana por um pequeno grupo. Depois nós vamos, no decorrer do tempo, vamos ver como ficará essa primeira reunião. a participação desses irmãos, de que forma nós podemos ampliar, aumentar a participação. Nós temos Manaís e nós vamos fazer só isso aqui em Vila Velha. Vamos fazer em todo o Brasil, porque nós vamos comemorar os 50 anos da Igreja de Cristo Amaraná e toda a nossa ênfase será em cima de um projeto global. Ninguém vai ficar de fora, inclusive os países do exterior, eles serão atingidos dessa forma. Nenhum deles vai precisar de se deslocar para aqui, para o Brasil. Os trabalhos todos serão feitos nos seus locais, exceto alguns pastores que terão reuniões específicas aqui. Não só da América do Sul, da América Latina, mas de todo o Brasil e do mundo também que aí está nos esperando. Assim, amados, não sei se tem alguma palavra, os pastores estão presentes aqui, querem dar uma palavra. Então, assim, encerramos esse momento glorificando o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado.